Vamos agora para a arroba Milinha Valentim, Milinha Valentim, Milinha, pode ser Camilinha, de repente, Milinha pode ser Camilinha, se for Camilinha, Camilinha um beijo no teu coração, se não for, permanece Milinha, Milinha, obrigado por você existir, tá querida? Bom, se liga aqui, ela está perguntando o seguinte, a Milinha, quando uma barra metálica está quente e fica incandescente, avermelhada, é porque os elétrons estão sendo excitados ou perdendo energia? Cara, isso tem a ver com o modelo atômico de um carinha chamado Bohr, fechamento de um tal sinistrão que tinha, né, que foi o cara que revolucionou a teoria atômica, que era o Rutherford, ele era parceiro do Rutherford, foi o Bohr. O Bohr foi o cara que estudou os níveis de energia, as camadas eletrônicas, Então, foi mais ou menos assim, tá? O que que um dos postulados de Bohr diz? Quando um elétron, quando um elétron, ele ganha energia, ele sofre uma excitação, e aí ele é promovido, dependendo da quantidade de energia, de uma camada de menor para uma camada de maior energia. Então, de novo, toda vez que um elétron, ele for excitado, receber energia, ele é promovido de uma camada de menor para uma camada de maior energia, de uma interna para uma externa. Então, ele diz que toda vez que o elétron é excitado, ele é promovido por uma camada externa. Esse caminho ocorre, nesse caminho, você tem o ganho de energia. Beleza? Legal? Então, aqui é o ganho de energia. Porém, não é aqui que você vê a cor avermelhada da barra. A barra, quando está sendo aquecida, o elétron está sendo excitado, e ele pula para uma camada mais externa. Só que ele não vai ficar sendo excitado o tempo todo. Uma hora, essa excitação para. Essa fonte de energia que está sendo dada a ele, para. E aí, quando essa quantidade de energia que está sendo dada parar, esse elétron sofre um relaxamento. Aí, ele volta para a camada original dele. Então, para lá é excitação, para cá é relaxamento. Não são processos opostos? Excitar e relaxar é o oposto. Certo? Então, ao ser excitado, é porque ele ganhou energia. Quando ele relaxa, é porque ele está perdendo energia. Ah, legal. Legal. Então, na volta, no relaxamento, você está tendo perda de energia. Legal? Beleza? Essa perda de energia é na forma de fóton. Fóton é um pacote de energia. Ou seja, na forma de luz. Então, quando você observa aquela luz avermelhada, da barra encandecida, é porque o elétron está voltando para a camada original. Ou seja, ele está relaxando, está perdendo. Então, não esqueça, se você está vendo a luz, é porque ele está voltando e não sendo excitado. Isso é muito importante. A luz visível é no relaxamento e não na excitação. E aí, dependendo do metal, você tem cores diferentes. A gente, no laboratório, faz um teste chamado teste de chama, que você sabe qual é o metal pela cor que ele irradia. Beleza? Então, dependendo do metal, você tem cores diferentes. Esses metais são muito utilizados em fogos de artifício. Quando você observa cores diferentes para os fogos de artifício, são utilizados metais diferentes. Então, não esqueça, a visualização da cor é no relaxamento, é quando ele volta para a sua camada. Legal? Então, está respondida a dúvida da minha amiga Milinha Valentim, que se for Camilinha, fica um beijo no seu coração. Tá, amor? Tá? Então, beleza.